Não se lembra mais nada de pesca? Nada. Quantos anos tu tem? 65. 65 só? Só. E quantos anos de búzios? Quantos anos de búzios? Nascer e criado em búzios. Filho de búziano também? Filho de búziano. Tudo isso? Tudo isso. E pescou muito? Muito. Pesquei 45 anos. Só? Só. Por que que parou? Parei porque já me aposentei. O que que mais você pescou nesses 45 anos aqui? O que que eu mais pesquei? Tudo quanto é raça de peixe, eu pesquei. É? Tudo quanto é raça de peixe. O que mais de... Qual era o peixe que tinha mais aqui em búzio? Aqui em búzio, aqui em búzio, eu pesquei mais, foi pago. Mas pro Rio, no meu tempo, eu pescava muito atum. Isso é um homem que pescava muito atum. Uma pescaria que eu gostava muito, era o atum. Onde que tinha atum? O atum era daí, da Barra do Rio pra fora. Dali, 45, ali umas 80 milhas, 60 milhas. Afora da Barra do Rio. E o... Pescava lá e trazia o peixe pra cá? Não, não. Esse peixe já ia pra exportação, ele já ia pra fora do Brasil, já ia pra Argentina, já ia pra África, já ia pra Crescanto lá. Ganhou muito dinheiro com isso? Muita raça de dinheiro que eu ganhei. Tudo que eu tenho é feito da pesca. E o que que o senhor tem hoje? Hoje eu tenho duas casas muito boas, moro numa, na outra alugo, a outra alugo. E com a minha aposentadoria dá pra viver bem. E o seu pai também trabalhava na pesca? Trabalhava. Seu avô? Meu avô, meu pai, tudo trabalhava na pesca. E seus filhos? Quantos filhos tem? Eu sou pai de dez filhos. Nove menina e um homem, mas não trabalha na pesca. Eu sempre tirei ele fora da pesca, que aquilo ali é uma vida ingrata. É boa, ganha dinheiro, mas é uma vida ingrata. Quando é muito temporal, a gente vê a morte na cara. Então, eu não quis que meu filho ergue essa profissão. E ele faz o que? Ele hoje, ele é, ele é segurança. Ele é segurança, a gente trabalha de segurança. E o mora aqui também, Moços? Ele não, ele mora no Rio, na minha casa lá no Rio. Ah, também tem casa no Rio? Tenho casa no Rio também. Quer dizer que a pesca foi uma grande fonte de riqueza? De renda, foi uma grande fonte. E a vida aqui em Moços? Você pescava, vinha pra cá, voltava pro mar? Eu trabalhava aqui, levava 4, 5 dias viajando. E quando chegava, dava o descanso à minha tripulação de 4, 5 dias. Aí depois bate-se o barco e saía outra vez. Qual era o barco do senhor? Venanço Mello. E qual era o tamanho dele? Ah, era uma faixa de uns 12 metros. Qual era a quantidade de peixe que dava a carga dele? A carga dele eram 8 toneladas. E aqui, a vida sua aqui? Como é que era a vida aqui em Moços quando o senhor era jovem, quando começou na pesca? É, rapaz, minha vida aqui em Moços aqui, quando na época da minha mocidade, era uma vida muito triste, uma vida muito de fome, passava muita fome aqui em Moços. Muita fome. Eu, minha família, minha mãe, meus irmãos, a gente passava muita necessidade mesmo, antigamente. Hoje em dia não, hoje em dia tá uma maravilha isso aí, ó. É como o senhor vê aí, tá uma maravilha isso aí, ó. Em qualquer lugar a gente ganha dinheiro aí. A gente passava fome e comia o quê? É, a gente comia o quê? Comia peixe. Fazia peixe, comia peixe. E a gente só comia arroz e feijão só sábado e domingo, no tempo da minha mocidade, né? No tempo em que eu era garotão, com ela garotinha. Agora, depois que eu saí, fui trabalhar, saí daqui com idade de 14 anos, fui trabalhar no mar. Aí foi onde eu conheci o Rio, foi onde foi melhorando as coisas. E aqui, quando tu era garoto, até os 14 anos de idade, tinha escola pra você? Não, a escola sempre teve, né? Escola sempre teve. E era boa a escola? Boa. Boa. Não aprenderam mesmo quem não quis aprender. Mas a escola era boa. E a saúde, como é que era aqui? Ah, de primeiro era difícil a pessoa ficar doente aqui, né? Era difícil. Agora não, agora que qualquer coisinha é médica, qualquer coisinha é médica. E o... E vocês tinham assistência médica, tinham hospital, tinha posto de saúde? Não, aqui antigamente não tinha nada disso. Isso veio... Isso veio... Isso veio agora, depois que... Que emancipou? Que emancipou... Aqui o lugar foi que veio o posto médico, veio a saúde. É que veio as coisas. E aí o... A emancipação foi boa pra Bússio? Bom... Pra mim, tanto faz. Pra muitos, foi muito boa, né? A emancipação. Foi muito boa pra muitos. Agora, pra mim, tanto faz. Tenho minha casa, pago meus impostos. Isso é o importante, né? Isso é o importante. E a qualidade de vida do Bússio, melhorou quando... Melhorou muito. Melhorou muito. Depois que... Depois que vêm esses turistas pra aqui, pra Bússio... A alma de Bússio, parece que nasceu outra vez, né? Teve muitos pescadores aqui que não foram mais nem pescar por causa dos turistas. Com a dos turistas que pescador aqui em Bússio, acabou. Pescaria aqui de Bússio, acabou. Pescaria assim, de sair, ficar aí 10, 15 dias aí trabalhando no mar. E isso acabou. Isso aqui acabou. Só vê que os barcos que tem aí, é todo barco de passeio aí, ó. Barco de pesca mesmo, só não vê ninguém. E aí é barco aí, ó. De passeio aí, pra passear. E o... Me diga uma coisa, ó. Bússio se emancipou, Mirinho foi o primeiro prefeito, né? Mirinho foi o primeiro prefeito daqui de Bússio. É... Eu não tenho que reclamar dos mandatos dele. Eu não tenho que reclamar dos mandatos dele. Tenho que reclamar desses mandatos aí agora, ó. Esse mandato agora aí, poxa, porque tá absurdo, é isso? A gente, pra marcar uma ficha, tem que sair de casa de madrugada pra poder conseguir marcar a ficha. Ficha médica? É, ficha médica. Ainda chega lá, ainda tem que botar o dedo lá, não sei aonde lá. Se a gente estiver doente em casa, a nossa esposa não pode marcar a nossa ficha. E antes com o Mirinho, como é que era? Não, antes com o Mirinho, a gente saía, podia sair de casa até sete horas, que chegava lá, mas tinha a ficha pra poder marcar. Hoje, se eu chegar lá, é uma diplomacia muito... sei lá como é que é aquilo lá. Não sei mesmo, não posso nem te explicar. Dizem que foi Mirinho que construiu essa cidade? Foi, foi Mirinho. Mirinho levantou o Bússio. Bússio, num tempo que Mirinho... o primeiro mandato de Mirinho, ele endereitou muita coisa aqui. Ele levantou o Bússio, não é, irmão? Foi um mandato muito bom, um mandato que todo mundo gostava, todo mundo já sorria quando pisava na cidade. E era uma cidade de turismo, né? Uma cidade que ele procurava manter no respeito dele. Enquanto ele era o prefeito. Agora vamos ver, né? E agora, como é que tá? Agora? Agora não tem nem graça eu falar nada disso aí, não. Melhor deixar quieto, porque... Senão, o bicho vai pegar. Antes tinha abundância de escola, como tem pros seus netos hoje aqui? Antes não. Antes não. Antes a escola aqui, no meu tempo, era o prefeito Cabo Frio, que antigamente era tudo Cabo Frio, né? E alugava era casa aí, tinha umas casas alugadas pra gente estudar, né? Tanto aqui como no Manguinho, como em Bússio. Era só casa, não tinha colégio. O primeiro colégio que fez foi em Bússio. O primeiro colégio que fez foi em Bússio. E no Manguinho não tinha não. Os pessoal que quisessem estudar, tinha as casas pra pessoa estudar. E agora? Agora não, agora o Mirinho fez colégio em tudo quanto é lugar aí. Todo lugar, de Bússio arrasa, tem colégio que o Mirinho fez. Colégio, tem creche, tem tudo. Posto de saúde também? Muito posto de saúde. Posto de saúde que ele fez foi uma maravilha aí pros pessoal aí, né? Foi uma maravilha. Uma maravilha. E funcionava? Funcionava muito bem. O Mirinho, as coisas andavam tudo em ordem, tudo direitinho. E o hospital, foi quem que fez? O hospital Mirinho começou e Toninho terminou. E depois com o Mirinho funcionava o hospital? Funcionava. Funcionava, funcionava. Era uma maravilha. Na saúde, na saúde, Mirinho é 10. Na saúde, Mirinho é 10. Ele nunca deixou a saúde a desejar. Tanto ele como Toninho, né? Os dois. O governo dos dois, a saúde era 10. E agora? Agora? Agora, como o senhor vê aí, eu não sei como ainda não parou a saúde aqui em Búzica. Em Cabo Frio parou, né? Em Cabo Frio não tem mais nada. Em Cabo Frio parou. Hoje eu tô lá com o exame lá pra liberar o exame e até hoje não tem notícia de nada. O que falaram pra mim é que esse exame é muito caro e não pode liberar o exame, não. Me diga uma coisa. Como é que era Búzios na sua época de garoto e Búzios hoje? Na época de avô. Na época do garoto isso aqui era tudo roça. Nem luz não tinha, nem luz, tinha asfalto, não tinha nada. Isso aí era, isso aqui não, só que era um lugar que parecia coisa que nunca, nunca pensava em chegar aonde chegou. Você não imaginava quando era garoto? Nunca, nunca imaginava. Por isso nós perdemos muitas terras aí, ó. Nós perdemos muitas terras, porque os espertos chegou e apanhou. Tomou conta. E agora? Agora, já botemos advogado, já botemos isso, já botemos aquilo pra ver se consegue apanhar, mas não apanha mais. Não dá pra poder apanhar, né? Não dá, porque os espertos chegou e apanhou mesmo e acabou. Tem dinheiro, o pobre não tem dinheiro. É isso aí que funciona aqui. É isso que funciona. Mas a vida melhorou. Mas a vida melhorou muito. A vida melhorou muito. Assim, em termos de tudo. Melhorou tudo aqui. Até o trabalho aqui em Búzio, melhorou muita, muita coisa mesmo. Que os pessoal saiam daqui pra ir trabalhar fora. Aí já viu. Agora é o contrário, né? Agora é o contrário. O que você acha desses argentinos, desses gringos aqui em Búzio? Olha, rapaz, esses argentinos, esses gringos, foi bom que ele trouxe vida pro povo de Búzio, ele trouxe emprego pros pessoal de Búzio, né? Tudo, agora é muita posada que tem, qualquer lugar aí, agora tem serviço pro pessoal de Búzio trabalhar, né? Então eu não posso dizer que eles vieram bagunçar o lugar, que não vieram. Eles vieram dar vida o lugar. Porque em qualquer lugar agora tem emprego aí, pra gente trabalhar. Quem quer trabalhar, né? Quem é novo, quem quer trabalhar, não falta serviço, eu acho. Porque é o seguinte, se eu chego numa posada, pede um emprego, não tem. Mas vai na outra, pede. Às vezes tem. Então a pessoa não trabalha se não quiser. E eu não acho que eles invadiram o Búzio, não. Eles não invadiram o Búzio, eles chegaram, gostaram, compraram, venderam e eles construíram. Então é, né? Tá muito bom isso. Muito bom. E a vida do senhor, como é que é? Como é que é a velhice aqui em Búzio? A velhice eu não posso explicar ao senhor, porque eu não me acho velho. Eu não me acho velho. Parei sim de trabalhar, de viajar, de pescar. Porque tudo enjoa, né? Tudo tem um dia que enjoa aquilo ali. Então eu me aposentei e parei de pescar. Parei de tudo. Parei de tudo, porque eu acho que o salário que eu ganho não dá suficiente pra mim. Pra mim viver com a família. Agora o bom é ficar conversando com os amigos aqui, né? É, agora o bom é eu chego aqui, ó, de manhã cedo, aí me encontro com os amigos, bato papo, começo a conversar, um rir pra lá, outro sorrir pra cá. E tá, nenhum maravilha. Isso que é o importante. Só me dizendo que lá em Búzios e aqui em Manguinhos. Tem uma diferença entre Búzios e Manguinhos? Não, não tem diferença nenhuma mais. Não tem diferença nenhuma. Tanto Búzios como Manguinhos. É, são os dois. É tudo um município só. Mas como é que era antes? Antes tinha... Ah, porque eu moro lá em Búzios. E aí você mora no Manguinhos. Porque Búzios é melhor do que Manguinhos. É, era. Era, sim. Búzios era melhor do que Manguinhos. Era mais falado, era mais procurado. Mas agora não. Agora tá tudo igual. E Arraso, o que que era Arraso? Meu Deus do céu. Não fala não. Que pra andar na Arrasa só podia andar de cavalo mesmo. Agora não. Agora Arraso é uma cidade. Uma cidade bonita. Não falta nada lá na Arrasa. É uma cidade também que não falta nada. Tem seu posto médico. Tem uns mercados. Não falta nada ali. E como é que é a história de Saco de Fora? Saco de Fora é um problema que... Que eu acho que ele... Que ele nunca existiu.